Olá amigos e amigas, o Natal é uma oportunidade para reacender não só as boas intenções, como também novas atitudes. Este também é um período para reflexão, para avaliar o que foi feito e traçar novas métodos. Que esse Natal faça renascer em nós uma nova consciência, que irradie paz, alegria e amor por todos os lugares. Desejo a você e a sua família um Natal de paz e de luz. Natal de paz